As flores estão chegando. Nesta quinta-feira teve início a maior feira de flores da região, a Ecoflores, que acontece no Econômico Center. E tem muita variedade em flores e plantas para sua casa e o seu jardim. Tem também a presença confirmada de especialistas e muito mais. Tudo para você receber esta estação mais linda do ano. Então, vem para o Econômico Center! Hoje eu estou aqui no Econômico Center e trago para você uma notícia florida. Iniciou nesta quinta-feira a Ecoflores. São muitas variedades de flores, de plantas, que você pode deixar o seu ambiente com aquele toque de primavera. Então, para você que gosta de flores, que gosta de uma vida mais alegre, cheia de cores, eu te convido para vir aqui para o Econômico Center, prestigiar essa feira, comprar aquela flor bonita, especial, que você tanto gosta. Deixar a sua casa com um ar de primavera. Argel, e a primavera chegou a essa estação florida e o atacadão também está todo florido. A Ecoflores começou. É verdade, Sandra. Essa estação que deixa tudo mais bonito, mais perfumado. E aqui no Econômico, a gente realizando no Econômico Center, então, a nossa tradicional Ecoflores. O ano passado, infelizmente, em função da pandemia, a gente tinha algumas restrições e a gente não pôde realizar. Esse ano a gente vem com força, trazendo muitas novidades em flores e plantas para os nossos clientes. E a gente tem uma programação bem especial para esse período aí de quatro dias da Ecoflores. Então, a Ecoflores que inicia hoje, dia 23, e se estende até domingo, dia 26. O cliente que vier até aqui conferir como que está a Ecoflores, vai poder aproveitar muitas novidades em flores e plantas. Além de acessórios para o seu jardim, o pessoal que quer montar aquele espaço diferenciado dentro de casa, seja apartamento, seja casa. A gente tem uma variedade muito grande, como você vai ver nas imagens aí, com preços especiais. Então, acho que é o momento de aproveitar essa entrada da primavera. Na programação, Sandra, a gente tem, então, dois excelentes profissionais que vão estar aqui disponíveis para atender os clientes. Então, você tem dúvida, você gosta de plantas, gosta de flores, mas tem dúvida qual a melhor espécie que vai se adaptar no seu ambiente? Vem para cá, a gente tem aqui a Sandra Rigo, que é engenheira agrônoma. Ela vai ficar aqui durante os dias de feira, a partir de amanhã, a Sandra está aqui, orientando os clientes, dando dica de como fazer esse espaço diferenciado dentro de casa. E a gente tem também um profissional muito bacana, que é o Laurens. O Laurens, ele é o nosso fornecedor direto de Olambra, que é a capital, para quem não sabe, a capital das flores, a capital nacional das flores. O Laurens vai estar aqui a partir de hoje, ao meio-dia, trazendo dicas também para os clientes, atendendo você, lhe ajudando a tomar a decisão de qual a melhor planta, para a sua situação e dando dicas também de como montar esse espaço dentro de casa. Acho que vai ser muito interessante, muito legal. A gente tem uma variedade muito grande, Sandra. Nós temos aqui cerca de duas carretas com flores, então pode vir com calma, com tranquilidade. Até domingo a gente vai ter material muito bom aqui. E a gente percebe aqui que tem flores para espaços abertos, como você falou, para apartamentos, flores para presentear. Essa nova estação também nos permite presentear as pessoas com flores. E essa feira, ela nos oportuniza a comprar essas flores para presentes também. Exatamente, Sandra. Os nossos atendentes aqui, eles estão preparados, eles foram treinados, capacitados, para ela ajudar a tomar essa decisão. Então pode vir tranquilamente. A gente tem as tradicionais orquídeas, que são aquele excelente presente, o xodó, que todo mundo gosta de ganhar uma orquídea. Mas a gente tem coisas mais exóticas também. Então basta vir aqui e conferir até o dia 26, domingo. A entrada é gratuita, funciona nesse ambiente dentro da nossa loja. Então é só vir aqui, a entrada é gratuita. A única coisa que a gente pede é que o pessoal venha de máscara, evite aglomeração. todos esses cuidados que a gente sempre tem. Mas, no mais, é só aproveitar a Ecoflores. Obrigada, Argel. Que agradeço. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto